E hoje nós vamos iniciar o programa com a Muriele, nutricionista, que está aqui ao meu lado. Bom dia! Bom dia! Fazia tempo que você não vinha gravar conosco, né Muriele? E aí ó, e você tá grávida, né Muriele? Tá de quantos meses? Dois meses e meio. Parabéns, meu Deus, a gente tem um bebê por aí. Já vai comer tudo saudável, né Muriele? Já, já, já vai aprender tudo certinho. Bom, a Muriele vai gravar com a gente uma receita de fundido de chocolate light. Mas antes, a gente vai fazer um bate-papo aqui nessa questão do inverno, Muriele. Por que que as pessoas tendem a engordar no inverno? Isso é fato, né? É. As pessoas no inverno, elas deixam de comer as frutas, os legumes, as verduras. E esses são alimentos que lhe dão saciedade, né? E no lugar das frutas, as verduras e os legumes, eles colocam os carboidratos, colocam uma porção maior de carne. Tudo que é mais quentinho, né? Tudo que é mais quentinho, tudo que agrega mais caloria, mais calor. E aí, ocorre o aumento do peso. É, a gente escuta falar que é fácil fazer um regime no inverno. Por que isso? E é fácil? Se a pessoa for disciplinada... Pra fazer. Pra fazer certinho. E já estiver no foco de uma reeducação alimentar, vai se tornar fácil. Porém, se ela estiver numa fase com o psicológico abalado e tudo mais, ela não vai conseguir seguir. Porque realmente no inverno a gente sente um pouco mais de fome pra manter a temperatura do corpo. Mas as pessoas tendem a achar que pra manter essa temperatura do corpo, tem que comer muito mais. E como é que funciona? O nosso organismo, ele precisa de mais energia pra queimar, pra nos aquecer? É isso? É, na verdade o nosso metabolismo, ele fica um pouco mais aumentado, um pouco mais acelerado, pra manter a temperatura corporal. Então isso ajudaria a pessoa a queimar e... Se a pessoa continuasse num ritmo, comendo fruta, legumes e verdura, tendo uma alimentação adequada, sem fritura, sem nada calórico, ela conseguiria. Ela conseguiria mais descer, né? Conseguiria. Bom, você já citou aqui agora, né, as trocas de alimentos que as pessoas fazem e isso faz com que elas engordem. Mas assim, qual é o pior erro que as pessoas cometem nessa época que vão realmente levar ela a ter um ganho de peso? O erro, o erro, eu acho assim, que o principal erro é mudar os alimentos. Faz um tempinho de frio, a pessoa já começa a pensar em alimentos mais ligados ao frio, justamente. E todos esses alimentos têm mais quantidade de carboidrato. E elas esquecem um pouco mais daquela salada antes da refeição, esquece da fruta depois do almoço pra dar a saciedade, né? Esquece do legumes, até porque, também na minha opinião, eu acho assim, que as pessoas acham que é difícil o preparo. No tempo do frio, as pessoas não querem, porque pra lavar a verdura, lavar a fruta, picar o legumes. Então é mais fácil fazer um prato só e na maioria das vezes um prato só é mais calórico. Então esse é um erro crucial. Mas e as sopas? As sopas poderiam ser um aliado da dieta, ainda mais agora no inverno. Sim, dependendo do que você coloca dentro da sopa, né? Porque se você enriquece essa sopa com macarrão, abóbora, batatas, fontes de carboidrato simples, a sopa vai ter a mesma quantidade ou até mais calorias do que num prato de arroz, feijão, carne, salada. No caso, a nossa receita de hoje é um fundi. Agora, o fundi tradicional, as pessoas nessa época comem bastante o fundi de chocolate, o fundi de queijo e o fundi normal, tradicional, ele é bem mais calórico, né? A nossa receita de fundi hoje é um fundi light, né? Bom, dá algumas dicas pra gente, então, antes da gente ir pra nossa receita, pra quem quer perder peso agora no inverno, como é que ela deve proceder aí com a alimentação dela e algumas questões das sopas, como você falou, não colocar muito carboidrato, né? Justamente. O primeiro passo é ter o foco. Continuar da mesma maneira que tava fazendo a reeducação alimentar, a dieta, continuar da mesma maneira. Não enriquecer a alimentação com alimentos calóricos, os chocolates em geral, né? Os chocolates mais gordos, os queijos. Então, assim, ter uma alimentação equilibrada com bastante fruta, legume, verdura, as carnes magras, os carboidratos complexos, que são os integrais. Então, a pessoa vai conseguir eliminar peso, vai conseguir manter o peso no inverno tranquilamente, pra não ter o efeito rebote no verão, porque o verão chega, né? Com certeza, né? Deveria aproveitar agora pra chegar no verão com tudo em cima. E as sopas, então? Deveria aproveitar essa questão da sopa, mas não colocar carboidrato nas sopas? É, até pode, mas usar uma fonte de carboidrato complexo, né? Então, por exemplo, as pessoas têm a canja. Então, as pessoas têm o hábito de fazer a canja com arroz normal. Mas, então, pode usar um arroz integral. Numa sopa, sempre usa batata inglesa, mas a pessoa pode usar, no caso, a batata doce. A gente tem a batata doce, tem o inhame, que são ótimas fontes de carboidrato e que têm um baixo índice glicêmico, né? Não vão alterar, não vão interferir tanto no aumento de peso. Mesmo porque o nosso inverno é tão curto, né? E aí, depois, se você ganha muito peso pra perder rápido, é difícil. E o verão, como você disse, já já tá chegando, né? Já, já tá aí. O melhor, o corpo do verão tem que ser esculpido no inverno. Exatamente.